Olá, como vão vocês? Vou dispensar a apresentação porque vocês já me conhecem, né? Na disciplina de jogos e brincadeiras. Mas como havia falado a vocês, que nós teríamos um outro momento de encontro. E esse momento chegou com a disciplina de pedagogia do esporte. Quando fui preparar essa disciplina, comecei a pensar assim, como fazer com que esse termo pedagogia do esporte seja o mais parecido, o mais identificado com a atuação de vocês na escola. Porque, afinal de contas, nós estamos falando de pedagogia. E a pedagogia está diretamente ligada à educação. Ou seja, são maneiras, são viés que nós utilizamos para educar. E se tratando de esportes, como eu vou educar por meio desses esportes? Então, foram inquietações que eu sofri, mas tentei resolver a partir do momento que eu consegui colocar isso em objetivos da própria disciplina. Como primeiro objetivo da disciplina, eu nominei da seguinte forma. que vocês, ao final desses encontros, ou ao final da mesma, deverão saber diferenciar o esporte da escola com o esporte na escola. Existe uma grande diferença, onde muitos professores fazem uma confusão e ou deixam como um ou deixam como outro. Também, para você poder identificar, diferenciar esse esporte da escola ou na escola, você, como um bom profissional, deve utilizar metodologias adequadas a isso. Então, o segundo ponto do objetivo seria entender novas metodologias para o ensino do esporte individual ou coletivo. Porque nós estamos falando do esporte em geral. Não só um e não só outro. Vocês virão ver que no prosseguimento aí da explanação, dentro das unidades, elas são divididas em esportes coletivos e esportes individuais. Não podemos esquecer nunca o esporte individual. E também, ao contrário, que muitos professores só utilizam o que eu vejo por aí, o que eu via, é só trabalhando o esporte coletivo na escola. E esquecendo de elementos maravilhosos, que são os esportes de mesa, os esportes de tabuleiro, que são os esportes do próprio atletismo, onde o atleta está sozinho numa corrida, num salto, onde o enxadrista está sozinho diante do tabuleiro, a não ser na presença do seu oponente. Enfim, os esportes individuais, hoje, nas escolas, estão meio esquecidos. E é isso que eu estou querendo passar a vocês neste encontro, ou nestes encontros de pedagogia no esporte. Ou melhor dizendo, pedagogia do esporte. E o terceiro objetivo é fazer com que vocês percebam que na escola não existe performance no aluno. Não existe bom rendimento no aluno em matéria de esporte. Fazendo com que vocês pensem que esse aluno da escola está lá para apenas praticar o esporte. não virar num atleta do esporte. Isso chama-se performance. Fugindo completamente do objetivo que é a escola, do objetivo que é a inclusão da escola perante o esporte. Vocês conseguindo definir, alcançar estes três objetivos, ou eu, melhor dizendo, tentando alcançar estes três objetivos, estarem dados como satisfeitos perante os nossos encontros. Porque daí, a maneira de como agir, de como cada um utilizar uma própria metodologia, ou até, por que não dizer, criar uma própria metodologia, vai ser com o tempo, com a prática que vocês estarão inseridos na escola, que irá fornecer esses elementos para vocês. Perante isso, nós vamos trabalhar com seis unidades. Uma coisa que vocês irão notar diante das unidades é que eu tive, assim, um cuidado de escolher alguma coisa bem legal. lembrando a vocês que estas unidades, elas fazem parte do hall, do depositório lá da UNB, que eu achei muito interessantíssimo com os outros professores, e eu resolvi trazer a vocês este material. onde os nomes dos professores, agora não recordo, mas estão lá no mapa da disciplina que vocês irão receber. Está lá com a identificação deles. O que eu quero dizer é o seguinte, que essas seis unidades, eu achei legal da maneira que eles fizeram, porque vem bem de encontro a questão da escola enquanto um meio social, e do esporte, fazendo com que isso vire uma sociedade, seja inserida a sociedade por meio, a socialização por meio do esporte. Então, como unidade 1, nós vamos trabalhar primeiro as modalidades coletivas. Certo? Teria um avanço nessa unidade, mas eu preferi dar um recorte diferenciado. Poderia falar sobre handball para vocês, poderia falar sobre voleibol para vocês, poderia falar sobre basquetebol para vocês, poderia falar sobre futsal e futebol para vocês, o que nós achamos das modalidades coletivas, esportivas. Mas não, vou deixar para que a disciplina de handball fale por vocês, as disciplinas de futebol e assim sucessivamente. Eu só quero dar a ênfase na questão de como utilizar essas metodologias dessas disciplinas. Ou melhor dizendo, dessas agora, então, modalidades esportivas. Primeiro, no primeiro momento, nós vamos falar sobre um resgate histórico desse esporte, falando sobre a dimensão dele, do que é esse esporte, o esporte, aí é que vocês irão, na medida do decorrer que vai passando a disciplina, vocês irão perceber que é esporte da escola ou na escola. o que é o esporte da escola? O esporte da escola é aquele esporte onde a criança entra na escola e aprende a gostar do esporte, simplesmente praticar o esporte. E o esporte na escola é o esporte que vem lá de fora, é o esporte que vem mediatizado, certo? É o esporte onde o professor pega um aluno como exemplo e diz que é Neymar, porque o aluno tem o Neymar como referência como sendo o melhor jogador do mundo, o melhor jogador bem pago, porque se ele se der bem naquele esporte, ele vai ser um Neymar, vai resolver todos os problemas da família dele, financeiros, né? E é aquela coisa toda onde a mídia está inserida, onde as regras rígidas de uma confederação estão inseridas. Esse é o esporte na escola. Certo? Então, classificação das modalidades esportivas é o item que nós vamos, como eu falei para vocês, eu quero fazer apenas um gancho para não adentrar profundamente nelas, porque essas modalidades já fazem parte de algumas disciplinas em separado. Inclusive, uma delas é de minha responsabilidade, que é a disciplina de handball, onde vocês terão no segundo ano. A estrutura funcional das modalidades esportivas coletivas, como funciona esse conglomerado de disciplinas dentro da escola. Como funciona esse currículo dentro da escola em se tratando as disciplinas coletivas, as modalidades coletivas. E esses componentes que existem no que diz respeito à separação dentro de táticas, dentro de técnicas das modalidades esportivas. Entendendo que nós não estaremos preparando atletas. Nós estaremos preparando pessoas que gostem da prática do esporte, peguem isso como um hábito da prática do esporte, para, sim, ter um bem-estar, ter uma boa saúde, e também pessoas preparadas para o exercício da cidadania, com conceitos de obedecer as regras do jogo, respeitar o oponente, não tratar o oponente como um inimigo, e sim como um oponente. São esses conceitos, esses valores, que é obrigação nossa, como profissional da educação física, colocar para os nossos alunos. por meio do esporte, por meio da prática esportiva. Num segundo momento, nós estaremos entrando na unidade 2, que é a proposta pedagógica. Como nós vamos utilizar o esporte, os meios desta pedagogia, para chegar até o esporte, até conseguir esses valores aí acima citados. como se deve iniciar a atividade esportiva, como se deve, quando se deve iniciar a atividade esportiva, será que existe iniciação precoce ou não? Será que devemos respeitar o desenvolvimento do corpo das nossas crianças, será que devemos respeitar isso? Será que não podemos trabalhar um pouco lúdico para o ensino do esporte, fazendo com que essa criança goste do esporte e pratique? Porque houve casos, houveram casos, que crianças começaram a praticar esporte na escola e quando foram mal orientados, saíram da escola odiando o esporte. Nunca mais entraram numa quadra para jogar no esporte. Porque vai muito de quem? Vai muito de você, professor. Você será responsável disso. Se alguma criança frustrar, se frustrar em relação a qualquer modalidade esportiva, pode ter certeza, coloque essa conta para você, certo? Que você não soube chamar essa criança para a prática esportiva. Ou chamou indevidamente, sem ater-se nas condições metodológicas, ou chamou essa criança precocemente para tal modalidade. Dentro de um programa mal elaborado, dentro de um programa mal feito, mal pensado, mal planejado. O segundo momento, dentro dessa unidade, nós vamos trabalhar com a elaboração de estratégia. Por isso que eu falei, esses programas devem ter as estratégias para que esse aluno venha, sinta-se dentro da escola, dentro do esporte, e quando ele saia, ele continue a praticar. Nós vamos falar sobre a questão de avaliação. Como você deverá avaliar o seu aluno na relação prática esportiva? Será que eu vou cobrar esse aluno performance? Jamais. Nós não estamos falando da formação de atleta. Professor, existe treinamento na pedagogia do esporte? Existe. Sim, lógico que existe. Pedagogia do esporte é a arte, são elementos que auxiliam de como ensinar e para o fim comum que é a educação. Lógico que existe. Mas como você vai utilizar esses elementos são outros 500. Por quê? Porque existe aquele profissional que pensa que aquele aluno vai ser por exemplo o homem mais rápido do mundo. Vai ganhar do boto. Certo? Não. Não é por aí. Entendido? Vamos trabalhar também com os conteúdos das modalidades coletivas. a questão de fundamentos, a questão de fundamentos, como trabalhar o fundamento. Não vou especificar a modalidade em si, CX, Y, Z, mas sim, no geral, como essa modalidade vai ser praticada. Com aquele jeitinho lúdico que eu falei com vocês lá nos jogos e brincadeiras. Lembra? Lembra por que vocês trabalharam nos jogos e brincadeiras? Com aquele jeitinho. Toda criança gosta de brincar. Toda criança aprende brincando. e é por aí que nós vamos tentar fazer esse viés. Muito bem. Numa terceira unidade nós vamos trabalhar sobre a questão de métodos de ensino. Envolvendo as metodologias. Tudo tem um porquê. Tudo começa em um lugar e vai para outro lugar. Tudo começa em um lugar e termina em outro lugar. E para isso existe como trabalhar, como andar por esse percurso, como andar, fazer esse caminho. são as chamadas metodologias. Certo? Vocês vão ver que existem autores que estão trazendo aí com a metodologia chamada globalizada. Tem autores que já falam que essa metodologia pode ser uma metodologia parcial, uma metodologia diferenciada. São vários elementos. E por que não dizer que ao final da apresentação dessas metodologias os senhores não poderão de repente encontrar a sua própria ou então criar a sua própria metodologia. tudo será válido desde que tenha competência para tal. Se não tiver competência para criação então não tem problema. Copie. Tudo que é bom deve ser copiado. Mas desde que você não fique aí transformando isso em um abismo para você mesmo. Certo? A análise crítica ao uso do esporte como instrumento de mobilidade social. esse é um item que eu pesquisei ali em todos os elementos dessa disciplina lá na UNB no observatório da UNB no repositório da UNB que eu achei maravilhoso o professor entrar com esse tema. Porque em outras pesquisas que eu fiz a pedagogia dos esportes é assim mesmo tratada é trabalhada na maneira técnica na maneira do ser humano em movimento. Só. Mas só que esquece que esse ser humano está envolvido no contexto social. Ele faz parte de uma sociedade. Certo? E esse movimento também faz parte da própria sociedade. Então nós vamos falar muito sobre a questão da sociedade que é a instituição chamada escola. Certo? Da formação desse cidadão e da execução de uma prática social elaborada e executada por ele como já falei. Como utilizar essa socialização por meio do jogo no jogo o jogo aí que estou falando lá no lúdico né no básico dos jogos de brincadeiras até chegar a esse esporte. Certo? A aprendizagem social no ensino dos esportes como você tratar um grupo dizendo que ele será um elemento principal para que a engrenagem da escola funcione para que a engrenagem da escola não pare né sem sem deixar mágoas de vitória de derrotas sem deixar frustrações ou seja pensar no grupo como se fosse uma vitória. Para isso temos o Fábio Tuzzi Broto que fala sobre jogos cooperativos que nós podemos trabalhar também. tudo isso vocês verão tanto na teoria mas eu quero fazer questão de de possível das quatro horas que nós temos de encontros presenciais pelo menos três horas de execução de prática de todos esses elementos. Se você não tiver essas práticas de nada de ano estar falando aqui só na teoria com vocês. Então nos nossos encontros presenciais nós iremos trabalhar um pouco sim com a teoria porque não existe uma coisa fora da outra ou vice-versa mas eu quero dar ênfase para a prática com vocês de todas as modalidades esportivas e de todas ou quase todas as individuais inclusive o atletismo que é o primo pobre de hoje na escola é pouco trabalhado e sendo que o atletismo é um elemento básico para as outras modalidades você não faz um arremesso no basquete sem correr um pouco você não faz um arremesso no basquete uma bandeja no basquete sem utilizar um salto e assim por diante são elementos básicos que dão a você todo o aprendizado motor todo o repertório motor na prática das modalidades coletivas esportivas e isso nós vamos trabalhar lá na escola e para que você saindo aí do curso entrando na escola mude um pouco esse perfil mude um pouco esse foco de apenas as quatro modalidades esportivas que são executadas na escola basquete voleibol futsal e handbol não existe mais nada na escola em relação ao esporte não é isso nós temos que mudar isso nós vamos quebrar esse paradigma ou começar a quebrar esse paradigma certo principais princípios de uma pedagogia crítica nós vamos trabalhar muito a questão da pedagogia crítica de Paulo Freire onde ele diz que para toda ação tem que haver uma reflexão então nós vamos fazer atividade fazer com que o aluno reflita o seu desempenho reflita a sua ação e não apenas reproduza aquilo que o professor se transmitiu em si é fazer uma reflexão sobre aquilo que praticou e se aquilo que praticou está sendo benéfico não só para ele mas como para todo o contexto social no caso a escola a turma os companheiros e por mais aí adiante na unidade 6 nós vamos trabalhar aí as diversas abordagens das metodologias aplicadas nas modalidades individuais também vocês devem ter o Suzuki professor Suzuki deve ter eu lembro que eu estava acompanhando com vocês lá o momento dele o encontro do Suzuki em relação ao atletismo e se vocês lembrarem tem alguns momentos que ele trabalha nos educativos ali para o atletismo ou seja ele trabalha a ludicidade também para o atletismo e é isso que eu quero colocar para vocês ah se eu tenho que correr 50 metros nossa é muito longe eu vou cansar ah não mas se eu entender que como correr esses 50 metros de repente se eu correr de uma maneira mais alegre se eu correr de uma maneira mais descontraída eu posso gostar de correr entenderam? aí a criança não precisa sair dali e já se inscrever numa competição de atletismo mas sim que ela adquira o hábito de correr para o seu bem estar certo? esse é o fundamento principal é o objetivo principal de nossa disciplina também nós vamos trabalhar aí os métodos de ensino das ações motrizes certo? de como se locomover correr direito as pessoas correm errado nós vamos começar a colocar elementos que ajudem a pessoa a pensar no seu movimento volto a frisar não estamos aqui falando de performance não estamos aqui falando de formar atletas para competir em jogos regionais em jogos estudantis nacionais e por aí afora não é isso o objetivo certo? e nós vamos tentar dentro dessa pedagogia crítica de Paulo Freire nós vamos tentar colocar ali com que você consiga detectar os erros da criança e corrigir esses erros dentro de uma reflexão feita por ela mesmo certo? então é muito interessante eu acredito que vocês vão gostar dessas seis unidades lógico que se fosse colocar mais elementos em unidades dentro da pedagogia dentro do ensino nós encontraremos pode ter certeza ficaremos aqui horas e horas e horas falando sobre esses elementos mas eu tentei filtrar o que eu achei que seria interessante inclusive dessa universidade da UNIB que foi uma das pioneiras em relação a educação a distância se eu não estou enganado e que eu li reli reli peguei alguma coisa e achei legal certo? que vai dar para encaixar com a nossa realidade aqui do Paraná para a nossa realidade educacional aqui da cidade onde vocês moram e assim por diante tenho como metodologia de ensino as nossas aulas expositivas teóricas que irão acontecer lá no momento de encontro algumas teorias e alguns momentos práticos também alguns estudos dirigidos que eu já coloquei para vocês em relação a questão de documentos que já estão postados no mapa em relação de textos já estão lá para vocês lerem como eu falei a vocês muita leitura muita leitura nesta hora certo? porque se vocês não lerem vocês não vão a lugar nenhum ok? por favor vou fazer aqui uma crítica agora construtiva observei na minha disciplina de jogos e brincadeiras que as leituras foram poucas em relação ao resultado de todo o contexto por favor nessa disciplina se vocês não tiverem muita leitura não fizerem muita leitura vocês irão ficar com déficit que esse déficit estará será prejudicial para a prática pedagógica de vocês certo? de nada vocês estarem cursando a pedagogia de esportes se vocês não executarem uma prática pedagógica adequada uma prática pedagógica legal como avaliação nós faremos avaliação teórica objetiva confesso a vocês que eu peguei pesado na disciplina de jogos e brincadeiras pensando que teria um pessoal que iria ler iria pesquisar os textos mas eu me enganei porque tive uma decepção com poucas leituras então eu resolvi fazer uma avaliação objetiva mas isso não quer dizer que vocês não vão precisar ler também certo? e é isso pessoal eu acredito que nós teremos outros encontros aí pela web né e de início seria essa disciplina não é nenhum monstro certa cabeça só esse nome pedagogia já é um nome maravilhoso eu me atraio muito por esse nome pedagogia porque é a essência do professor né não existe um professor que não gosta desse termo de utilizar esse termo pedagogia certo e ainda mais acredito que eu estou tendo essa chance essa oportunidade de colocar alguns pensamentos meus alguns pensamentos que levam a quebrar paradigmas que já estão aí há muitos anos como signos tatuados no discurso de certos professores né não fazendo uma crítica aqui destrutiva mas sim tudo em prol a educação pela melhoria da educação pela melhoria da educação física na escola um abraço pra vocês e um beijo do magro né não do gordo do magro até mais e aí e aí Legenda Adriana Zanotto